Opa Felipe, tudo certo? Ô Lucas, tudo certinho, tudo ok contigo? Tudo bem, graças a Deus. Então o que você manda para hoje? Olha que o cheirinho está bom, hein? Três espetinhos e um refrigerante lata. Quanto que sai? Quanto é que está o combo aí, Rogério? Vinte e cinco reais, tá bom? Vinte e cinco? Não, fechou. Manda três então. Mal passada, pode ser? Manda bala. Ô Rogério, pode pegar uma conta cola para mim? Ô Felipe, você soube do Marcelo rapaz? Não, aconteceu, morreu? Morreu, se tivesse morrido era menos pior. Ô louco rapaz, que isso? Tô falando. Sobe não né? Não? Chega aí que eu te conto. Ó Lucas, esse espetinho aqui é o melhor da região, o Rogerinha arrasa aqui, hein? Obrigado, hein? Não, pelo cheiro aqui. Mas aí, o que que deu com o Marcelo? Nossa rapaz, a gente conta. Ele mudou de religião. Lucas, é só isso? Como assim? Tem algo mais sério e triste do que abandonar a verdadeira religião? Você e as suas ideias fixas, né Lucas? Mas não é ideia fixa. A verdade é uma só, inabalável e imutável. Jesus fundou uma igreja, a única verdadeira. O resto é a invenção dos homens, para enganar os próprios homens. Não, Lucas, você tá com uma ideia muito assim, bitolada, muito circunscrita, muito assim, né? Entendeu? Você tem que entender que a verdade, a verdade ela é maleável, ela é flexível, ela é relativa, né? Você tá brincando comigo, né? Não. Se não existe verdade absoluta, essa afirmação é a primeira que cai por terra. Como assim? Segue o meu raciocínio. Você defende a verdade de que não existe uma verdade absoluta, certo? Mas isso já é uma verdade que você considera absoluta. Mas se a sua verdade não existe, então a verdade absoluta, sim, existe. Entendi nada, Lucas. Não, não. Você tá com uma visão muito limitada, muito circunscrita, muito fechada. Você tem que entender que a verdade, a verdade está onde a pessoa se sente feliz. A verdade está onde está a felicidade, onde ela se sente bem, né? Aí tá a verdade. Então é isso. O Marcelo não tava feliz na religião dele, muda pra outra. Ele se sente feliz lá, ele se sente bem lá, vai pra lá. Lá ele tem mais essa conexão aí com o além, não sei quanto. Ele tá feliz? O que importa é estar feliz, Lucas. Então não somos nós que devemos nos adequar à vontade de Deus. Mas é Deus que tem que se adequar aos nossos caprichos, é isso? Lá vem você de novo. Pera aí, né, Felipe? Acorda, rapaz. Bem, Felipe, meu horário de almoço já deu? Mas quanto é que ficou o mês daqui? Ô Rogério, quanto é que era? Vinte e cinco. Vou ter que comer no caminho aqui, Lucas. É, leva aí. A encoberta pegou, né? Tá aí, ó. Dois e cinco. Vinte e cinco reais. Ô, Lucas. Você tá de brincadeira com ver a cara, né? Claro que não, Felipe. As verdades absolutas não existem, né? Você mesmo afirmou isso? E, afinal de contas, eu vou ficar muito mais feliz te dando esses vinte e cinco reais aqui, tá bom, meu amigo? Aliás, ó. Obrigado pelo conselho, hein? Tchau, Felipe. Nada pode mudar a verdade. Só se pode buscá-la, reconhecê-la e segui-la. Tchau, tchau.